Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem, hoje é um vídeo de bate-papo, de bate-papo, vamos conversar um pouquinho, colocar algumas coisas aqui para vocês. Bem, além de ser um vídeo de boas-vindas para os novos inscritos que estão chegando no canal, sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade, mulheres, homens, jovens, crianças que estão chegando no canal, então sejam todos muito bem-vindos, fico contente porque eu não peço para se inscreverem, se você entra aqui e se inscreveu, é porque você gostou de mim, gostou de mim, gostou do canal, da proposta do canal, de alguma coisa você gostou, porque eu não tenho o costume de pedir inscritos. Então, você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá bom? Fiquem à vontade, comentem à vontade, comentem à vontade. A única coisa que eu peço é que vocês assistam alguns vídeos anteriores, para vocês me conhecerem, saberem como é o canal, como é a dinâmica do canal. Bem, primeiro, este canal não é um canal de perfumes, não é. Ele é um canal que, entre muitos assuntos, eu abordo perfumes. É claro que é o carro-chefe, que são os perfumes e também coisas de cabelo. Mas, eu falo de outras coisas também, tá? Então, vocês assistam os vídeos antigos, os vídeos, para vocês entenderem bem como é que é. E outra coisa, gente, aqui é um canal de consumo consciente. Mas, o que é isso, Denise? Consumo consciente. Consumo consciente é quando você compra uma coisa e ela tem um objetivo. Você investiu, você gastou o seu dinheiro, ou se você não tem dinheiro, de algum lugar você tirou dinheiro para comprar. Ou do seu marido, ou do seu pai, ou do seu tio, ou do seu irmão, de algum lugar você tirou dinheiro para comprar. Se não é seu, é de alguém. Então, é dinheiro investido em alguma coisa. Isso aqui é dinheiro, você gastou. Então, você gastou dinheiro, você investiu, você tem que usar. Você vai deixar lá paradinho, enfeitando o armário? Enfeitando a gaveta fechada? O armário fechado? Não. Você vai usar. E é isso que eu faço. E é isso que as minhas inscritas fazem. Minhas amigas antigas do canal. Quem? Regina Pires, Marinette, Edivânia, Selma, a Dona Ivone, tem tanta gente. Rita, Rita, tem muita gente aqui do canal antigo. E, bem, nós temos esse compromisso. Comprou? Usa. Comprou? Usa. Se não gostasse, não desce, não desce, comprou errado, não desce, passa. Vende, né? Desapego, vai para o desapego, doa ou dá de presente num aniversário. Eu, quando eu compro um perfume, vocês nem se ficam sabendo, eu compro um perfume, aí eu abro, tiro tudo, abro e aí eu aplico uma vez. Se ele não desce, eu ainda dou mais uma chance. Eu dou duas, três chances para um perfume. Se ele realmente não me agradar, aí eu dou de presente. Embalo direitinho, arrumo direitinho e falo assim para minha sobrinha, para minha amiga, olha, eu comprei e não casou bem com minha pele. Não, não deu certo com o meu biotipo. Não deu, não deu. Então, fica para você, tá? Para você, de presente. Aí eu dou, aí eu dou, dou mesmo, tá? Ou dou de presente, ou desapego, bota um desapego, se for muito caro, vai para o desapego. Vocês nem ficam sabendo que eu comprei, tá? E é isso. Agora, número de borrifadas, que foi o assunto do vídeo de ontem, né? Que eu coloquei muitos frascos de perfume para acabar em fevereiro. Mas, gente, não é para acabar em fevereiro somente. No vídeo, eu falo muito claramente, eu assisti o vídeo de novo, para poder falar isso. Eu falei, se eu não acabar com esses perfumes em fevereiro, se sobrar dois, três, quatro, cinco perfumes, aí ele volta em março para um novo começo para poder usar até acabar. O negócio é tomar a decisão de gastar aquele perfume, de acabar com aquele perfume. Não, nem de acabar, é de usar o perfume até que ele acabe. É só isso. Eu não vou usar que nem uma maluca, que nem uma louca os perfumes aqui. Teve uma que falou que eu ia beber perfume, que era muito. Gente, eu acho que eu não tenho cara de maluca, não, né? Eu não tenho cara de retardado, né? Eu acho que não. Pelo menos eu acho que não. Então, gente, é isso. Eu botei separados, eu troquei o título. Não é mais para acabar em fevereiro. Eu tirei o título. Pode acabar em fevereiro, aí tem março, tem abril, tem maio, junho, juro. Leve o tempo que levar aqueles perfumes que eu separei para acabar, vão acabar. Porque eu vou usar. Tá bom? Então, é isso. Números de borrifadas. Perfumes intensos. Perfumes fortes. Eu, nesse daqui, é o Scandal By Night. É DP Intense. Esse daqui, ele é forte. É um perfume forte. Eu dou entre quatro e seis borrifadas. Curtas. Suaves. Tch, tch. Tch, tch. E só. Uma em cada braço e só. Esse perfume exala muito. Ele é muito potente. É muito forte. Chanel 5. Duas borrifadas. Perfume chique, de classe. Esse perfume aqui, você... Esse perfume aqui, para ele ficar cheiroso. E eu recebo elogios com ele. Eu digo isso com toda sinceridade. Eu recebo elogios com ele porque eu uso pouco. Esse perfume aqui, duas borrifadas. Só e acabou. Logo após o banho, colocou ele, duas borrifadas e sai. Gente que odeia o Chanel 5, já sentou do meu lado e adorou o perfume. Então, gente, é tudo questione de hoje. Adequação ao tipo de perfume. Perfumes intensamente floral. Você pega leve. Perfume marcante. Aí você já dá umas borrifadas a mais. Perfumes como Femme, Ana Ríkma. São perfumes suaves. Você tem que dar 12 borrifadas nesse perfume. Senão ele não aparece. Esse daqui, se eu der duas borrifadas, não vai... É como se eu não tivesse passado nada. Então, esses daqui... Aí sim, aí você dá 12, 14 borrifadas. Tranquilo? Tranquilo. Aí você usa. E outra coisa. Você dá... Daqui a duas, três horas, ele some. Ele some. Todos. Dois somem. Então, o que que acontece? Eu reaplico. Reaplico. Levo na bolsa e reaplico. Tá? Esses daqui são aquáticos. Aquáticos. Fresco. Evaporam muito rápido. São voláteis. Porque tem limão. Tem essa coisa de... Evapora muito rápido. Então, você aplica. Daqui a duas horas, já foi. Aí você reaplica de novo. Tá? E aí você dá umas 10 borrifadas. Umas 10, 12 borrifadas. Tá legal? É isso aí. Água de banho, eu nem conto. Porque é água de banho. Água de banho, eu não conto borrifada. Porque são várias. É no corpo todo. Passa nas pernas. No quadril. Na cintura. No corpo todo. Tá? Água de banho é para o corpo inteiro. Aí você dá uns sprays e seja feliz. Tá? E outra coisa, gente. Essa coisa do consumo consciente. Você pode ter 12 perfumes e você pode ser uma consumista consciente. Você tem 10 perfumes, mas você quer comprar mais dois. Você tá de olho. Você quer comprar mais dois. E aí, para você manter os seus 10, o que você vai fazer? Você vai acabar com três, com dois perfumes. Você vai focar em usar pelo menos dois ou três perfumes para você secar e poder comprar os dois outros que você está querendo. É o meu caso. Eu tenho mais de 60 perfumes. Mais de 60 frascos. Esse ano eu comecei, no ano de 2019, eu fiz a contagem. A contagem de frascos em janeiro. No dia 1º de janeiro. No dia 1º foi no dia 2. Mas foi no dia 2 de janeiro que eu fiz a contagem. Que eu queria saber como eu fiz em 2018. Que eu entrei em 2018 com 82. E em 2019 eu entrei com 69. Acabei com vários perfumes. E agora, esse ano, se Deus quiser, eu quero começar 2020 com 50 perfumes. Com 45 perfumes. Para isso, eu tenho que secar vários e vários e vários frascos. Tá bom? Então, aos pouquinhos, devagarinho, aí eu vou usando e, claro, comprando. Porque tem lançamento aí que eu fico querendo. E eu compro. Então, fica um equilíbrio. Eu gasto, eu uso os que tenho. Mas também eu compro os queridos que eu quero. Que são os perfumes tops que eu estou querendo. Que eu olho. Fico querendo muito. Comprei aquele Scarlet do La Prada Femme. Eu estou louca para comprar o original, né? E eu quero. Mas aí eu vou esperar. Decidi gastar esses perfumes. Vou dar uma limpada. Aí, mais tarde. Daqui a dois meses, três meses, quatro meses. Aí eu compro o La Prada. Tá bom, gente? É assim que eu faço. Espero que vocês tenham gostado do vídeo sobre as borrifadas. Sejam bem-vindos ao canal. Fiquem à vontade. E é isso. Assistam aos vídeos anteriores. Tá bom? Um beijo para vocês. E até a próxima. Tchau. Tchau.